Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre alguns perfumes, confesso logo aqui que a maioria é boticário, que já foram muito bons, com ótimo performance, mas depois de algumas reformulações eles ficaram bem fraquinhos. E eu vou dizer por que eu cheguei a esta conclusão. Todos os meus perfumes, ou a grande maioria dos meus perfumes do boticário, desses que já existem, são antigos, né? Eu já tenho há tempos. Então eu fui percebendo que quando eu comentava aqui sobre fixação, muita gente comentava, é água de chuchu. E eu ficava assim, gente, mas não é. Ele fixa muito, ele dura muito. Será mesmo que não está funcionando na pele de ninguém, só na minha? E aí, gente, eu comecei a receber uns comentários que foram me alertando para essas reformulações. Ah, ele já foi bom, hoje não é mais. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, vou ter que ao boticário experimentar esses perfumes nas versões novas. E alguns me decepcionaram bastante. E tem outros que eu já tinha aqui na coleção antiga, recomprei na versão nova e senti também a diferença. Então vem no vídeo de hoje, vamos bater papo. Vou começar rapidinho falando do batom, porque algumas meninas sempre me perguntam o nome. Infelizmente, depois que eu gravo o vídeo, eu já não lembro mais. Então vou mostrar que foi esse batom novo aqui da Quindice Berenice. É o Instamatte na cor Castanhe-Li, tá? Eu achei ele muito bonito, eu estou muito na vibe dos tons assim amarronzados. Ele é um marrom de fundo arrocheado. Achei lindo. Descobri que eu tinha ele na versão antiga. Eu nem lembrava também Castanhe-Li aqui, ó. Só que agora ele está um pouco diferente. Se vocês perceberem, ele está mais escurinho. Só que esse aqui, quando põe no lábio, ele escurece muito. Fica até mais escuro que esse. E esse era muito ruim de sair, tá? Ele ia desgastando aqui no meio, mas grudava assim nas laterais. Era bem chato. Esse não. Esse está legal, porque ele consegue durar mais e sem ter dificuldade na hora que eu quero tirar, né? Consigo tirar ali com demaquilante, água e sabão. Tem que ficar esfregando. Para quem se interessou, eu vou deixar o link do batom na descrição. Agora vamos lá. Embora eu tenha falado perfumes, também coloquei body splash no vídeo de hoje. E já vou começar com um deles, que é o The Leite. Esse aqui é o meu antigo, tanto que ele ainda chama The Light. Me falaram, né, até recentemente, que o novo já não chamava mais The Light, e sim só The Leite. Pois bem, esse sempre foi um body splash que eu elogiava muito, gostava muito. Porque ele tem um cheiro que me remete a sorvete napolitano, sabe? Aquela sensação de morango. Mas um cheiro de sorvete mesmo, porque tem algo que parece, sei lá, geladinho, frutas vermelhas, sabe? E me remete muito a um sorvete de morango, com um fundo meio de chocolate cremoso e uma vibe, assim, de chantilly. Então, para mim, era total ali um sorvetinho. E eu acho ele muito gostoso, forte. Não é uma coisa melada, assim, de açúcar queimado, como eu já tinha sentido uma vez. Eu achei que esse meu estava simplesmente perfeito, maravilhoso. Durando muito. Ai, fui experimentar, gente, e a versão nova dele. Deixa eu só silenciar aqui o meu telefone. Mas aí, voltando, gente, fui à loja, depois de muitos comentários das meninas pedindo para eu experimentar, depois que ele tinha virado o The Leite, né? E aí, para a minha leve decepção, não vou falar que é total decepção, porque eu ainda tenho. Mas, enfim, para a minha decepção, né, caso eu quisesse recomprar. Senti que o novo, ele está álcool puro. Eu dei aquela borrifada, assim, olha que foi provador, que geralmente fica na loja lá há um tempo, né? Tende até a dar uma encorpada. Gente, borrifei, era álcool, mais álcool, mais álcool. Não conseguia sentir o cheiro, fiquei assim, parecia que eu estava com um body spray, que a intensidade da essência é bem menor, né? E aí, gente, não conseguia sentir o cheiro, comecei a ficar triste. Aí foi subindo aquele doce e tal, mas assim, o cheiro até foi ficando parecido com o cheiro que eu tenho aqui, mas muito aguado, então eu tenho certeza que ele não vai durar nada na pele, sabe? Porque aquela intensidade de álcool ali demonstrou que ele está extremamente diluído. Eu sei, pode ser que seja porque ele ainda é novo, mas eu acho que assim, o perfume, ele pode até não durar tanto na nossa pele quando é novo, mas você borrifar e não sentir cheiro, só sentir cheiro de álcool, foi um choque. Porque para mim, se o perfume não está pronto ainda, tem que macerar, então não era para ter colocado à venda. Porque se eu quiser comprar um perfume para usar daqui a três meses, eu vou comprar ele daqui a três meses. Não tem lógica eu comprar agora e ter que deixar ele ficar pronto. Então assim, eu fiquei bastante decepcionada com essa vibe de álcool que está no body splash do Delete, tá? Então ele foi o primeiro assim que eu fiquei decepcionada. Outro, eu fiz um comentário sobre ele, peguei errado. Tinha pegado o Red Blossom, mas na verdade eu queria falar do Red. Gente, o Florata Red, ele sempre foi, pelo menos assim, desde que eu comecei a me aventurar assim no mundo da perfumaria, sempre foi extremamente comentado sobre a sua fixação, né? A gente pensava em simboticário que fixa muito, falava do Florata Red. Aí eu comecei, gente, a perceber que quando eu fazia conteúdos desse tipo, enaltecendo ali o poder de fixação, muita gente comentava que ele não fixava nada, que ele não durava nada. E eu comecei a ficar assim, gente, não é possível, isso é hate. Nessa minha rede quer discordar de você. Como um perfume desse não fixa? Todo mundo sempre falou o quanto ele fixava, e aí começou a bater, né, aquela coisinha ali do... E se? E se ele foi reformulado? Eu não fiquei sabendo se foi, sinceramente, tá? O meu, realmente, eu já tenho há bastante tempo, gente. Não tô achando aqui a validade, mas eu devo ter comprado, foi bem no início da minha coleção, então eu devo ter comprado entre 2019 e 2020, né? Então, se a gente levar em consideração, aí tem uns 4 anos que eu tenho esse perfume. Gente, desde sempre ele fixou muito, desde a primeira borrifada. E aí, quando as pessoas começaram a falar que ele não tá fixando, me veio essa coisa da formulação. Só que eu fui à loja e realmente, confesso, esqueci de olhar na caixa se ele tinha sido reformulado ou não. Mas vamos levar em consideração que, de 2019 pra cá, é óbvio que a gente não tá falando mais da mesma fórmula, né? Eles já devem ter mudado, feito alguma coisa, porque todo ano tem alguma alteração, alguma coisa e tal. Gente, é a mesma experiência. A diferença é que ele não tá alcoólico como o Delete, tá? Eu consegui borrifar e sentir já de imediato. Mas a fixação não é mais a mesma coisa, tá? É uma coisa, assim, de mais ou menos umas 3 horas, eu já não tava sentindo mais ele na minha pele. Coisa que o meu Florata Red, desde o começo, era lá perder de vista de fixação. Pelo menos 8 horas. E eu tenho certeza em falar pelo menos 8 horas, porque eu sempre usei em ambiente de trabalho. Na minha época, assim, de trabalhar no escritório, que foi quando eu conheci. Então, eu entrava de manhã e saía à noite, sabe? Então, o perfume tava comigo ainda. Eu sentia que eu não precisava reaplicar. E aí, eu também comecei a perceber que as pessoas sempre falando não dura nada, não dura nada. Eu falei, gente, mexeram no Florata Red também. Então, claro que esse não é um vídeo de afirmação, é um vídeo de constatação, né? Coisas que eu percebi, mas não quer dizer que é uma verdade absoluta, que se você comprar agora não vai fixar, etc, etc. Mas eu senti, sim. Então, o vídeo é mais pra também trocar a experiência com vocês e ver se vocês comentam aí. Se vocês também sentiram que esse perfume não é mais como antes. Ah, peguei um aqui, gente, que eu já até comentei sobre isso com vocês. É o essencial exclusivo que eu tenho nesse frasco. E a minha irmã teve nesse frasco. Aí, o finalzinho, ela até me deu pra eu experimentar, justamente porque ela falou pra mim... Ela pediu uma dica de perfume da Natura que durasse muito. Não fosse doce, porque ela nunca gostou de perfume doce. Eu fui e indiquei o essencial exclusivo. Só que, na época, ela já comprou nesse frasco, né? Os meus são todos nesse frasco antigo. Eu digo todos porque eu tenho muitos backups que eu sou apaixonada do essencial exclusivo. Gente, o cheiro não mudou. O cheiro é o mesmo, tá? Tanto esse quanto esse. Mas a fixação mudou agressivamente. E pra vocês terem uma ideia, ela já me deu ele no final. Eu deixei ele parado aqui séculos, tá? E eu pensei assim, quanto menos perfume no frasco, mais rápido ele vai macerar, né? Envelhecer. Então, assim, até a última gota, ó. Eu usei basicamente a última gota. O que que tem aqui? Então, era pra estar uma bomba essa parte, né? Final. E não está. Não se compara. Não chega aos pés da antiga fixação do essencial exclusivo floral. Perdão. Do essencial exclusivo que eu tenho nesse frasco. Esse aqui é um perfume, gente, que se eu colocar às 6 da manhã de hoje, às 6 da tarde de amanhã, eu ainda vou estar com o vestígio dele no meu corpo, caso eu não tome banho. Porque ele é muito bom. E é um perfume, assim, tão perfeito, né? Porque não é enjoado. Ele é cítrico, mas não é aquela coisa azeda, ardida, né? Ele é suave. Ele tem um amadeirado que não é pesado. Consegue manter a refrescância. Então, gente, pro Rio de Janeiro, esse perfume aqui é perfeito. Nunca consigo usar um perfume que seja elegante e fresco ao mesmo tempo. E eu consigo isso com essencial exclusivo, sabe? Então, pra mim, é a perfeição. Por isso que eu tenho tanto de dele. Eu adoro. E aí, saber que todos agora estão neste frasco, que eu até honestamente achei mais bonito. Achei que a apresentação tá mais chique. Gostei, tá? Eu achei bacana. Mas, gente, não se compara, tá? Ele dura, assim, umas 3 a 4 horas. De um perfume que durava o dia inteirinho. E sabia que agora eu tô sentindo até um cheirinho, assim, como ele já tá velhinho, né? De perfume meio oxidando, assim. Sabe? Pra vocês terem noção de que realmente ele encorpou, mas mesmo assim ele dura 3 a 4 horas na pele. E a gente tá falando de um eau de parfum caro, né? São caros os essenciais. Esse daqui valia cada centavo, tá? Se eu tivesse que comprar fora de promoção por 200 reais, como eu já fiz, não batia arrependimento. Porque ele é muito bom. Agora, gente, esse aqui... Esse aqui... Eu fiquei muito chocada, assim. Por não tá fixando mais como o antigo, nem exalando tanto. Aquele, realmente... O essencial exclusivo nunca foi pra mim um perfume de invadir ambientes. Ele é um perfume discreto. Um perfume que... Ninguém percebe que você chegou, mas quem estiver do seu lado vai sentir. Quem te abraçar vai sentir. Pelo menos comigo, tá? Agora, esse aqui... Muito mais aguadinho, tá? Eu só sinto de vez em quando quando eu me mexo. Mas não fico o tempo todo ali fazendo, né? Aquela... Aquela... Então, com certeza, também, ele sofreu reformulação quando veio pra esse frágil. E este aqui, que basicamente todo mundo falava. E eu defendi. Porque... Esse meu acorde... Eu já tenho há muitos anos. Muitos anos mesmo. Depois eu comprei um outro. Comprei não. Eu ganhei de aniversário um outro, mas que eu pedi, né? Na época que começou o boato de que ele ia ser descontinuado, né? Isso eu acho que em 2022. Acho que foi em 2022, tá? E aí eu ganhei do meu irmão de aniversário na época o novo, né? Então, em 2022. Aí eu discordei de muita gente que falou que os novos não fixavam mais. Porque, assim... Esse também não fixa muito. E olha como eu tô vencido há milênios, tá? Esse aqui tá vencido, pra vocês terem noção... Desde... 2022. Tá vencido desde 2022. Então, assim... É... Ele é antigo, tá? Pelo menos eu acho... Eu considero antigo, assim, né? Que geralmente dura uns 5 anos. Então, de 2022 pra trás. E ele nunca durou em mim. Aí pode ser o lance da pele também. Pode. Pode ser lance de lote? Pode. Mas, então, eu nunca caí na pilha do Ah, o acorde não fixa mais. Porque, pra mim, nunca fixou. E aí comprei, né? Adquiri em 2022 o novo. Achei a mesma coisa, basicamente. O que esse durava, o outro durava. O que esse exalava, o outro exalava. E ele é um perfume frutado. Muito abaunilhado. Eu até costumo falar que o acorde... Me lembra o cheiro de boneca nova? O cheiro de sandalinha Melissa, né? Cheirinho de plástico novo com dulçor. É muito gostoso. Tá? É um frutadinho fresco, cremoso. Com floral branco, doce. É muito bom. Eu gosto muito do acordes. Há quem diga que é cheiro de senhoras, né? Então, eu me considero aqui uma senhora muito elegante. Porque eu adoro o cheiro do acordes. Pra mim, ele não tem isso de ser datado, né? De ser pra essa idade ou pra essa idade. Eu acho que quem gostava, fica muito cheirosa usando o acordes, tá? Seja com 15, seja com 70 anos. Ou até mais. Porque, pra mim, ele é maravilhoso. E aí, gente, o novo, basicamente a mesma coisa. Porém, agora em 2024, eu fui à loja... Eu vou guardar a mão pra ficar com ele mostrando. Eu fui à loja experimentar os atuais, né? Os que estão em loja. E aí, sim, a decepção veio com força. Ele tá muito caro. Isso de cara já me chocou. Porque da última vez, né? Lá em 2022, eu não lembro dele ser mais de 200 reais. Então, ele tá muito caro. Fora de promoção. Até conversei isso com a menina na loja. Ela até falou assim, olha, o acordes não é de entrar em promoção. E, realmente, eu não vejo ele entrando em promoção. Nem ele, nem o Harmonia, né? E, gente, ele tá muito aguado. Mas, muito aguado. Também, assim, no estilo ali do Delay. Você borrife, é só álcool. Álcool, álcool. Aí, depois de um tempão, você começa a ir sentindo adocicado. Uma coisinha ali. Mas, no geral, gente... Desempenho do perfume que tava na loja ali. Pra experimentar, gente. Parecia aqueles que a gente vê, às vezes, por 15 reais em loja de maquiagem. Que são águas puras, né? Aquelas colônias ali com uma gota de essência. Eu fiquei perplexa. Eu falei, gente, o perfume aumentou muito. Basicamente, dobrou de preço. E agou a esse nível. Eu fiquei, assim, decepcionada. Demais. E vim gravar esse vídeo pra vocês. Eu tenho certeza que tem muitos outros. Que, provavelmente, tá acontecendo a mesma coisa. Mas esses foram os que, assim, eu mais lido, mais usei. Ou mais trabalhei com eles, né? No aspecto de trazer resenha. E fui percebendo os comentários. O essencial, inclusive, porque realmente eu uso muito. Minha irmã comprou. E eu fiquei meio assim... Não acredito que eu não tá ficção em você. Como assim? Né? Eu acorde porque eu uso muito. Vejo muito comentário. Enfim. Pra cada um aí, uma experiência. Eu quero ouvir vocês. Pra saber se foi uma decepção, assim, pontual. Ou se vocês sentiram, realmente, com esses perfumes. Ou algum outro. Comenta aí, também, pra gente já desmistificar ou não, né? Se eles estão bem. Estão muito aguardados, tá? No mais, obrigada pela companhia durante o vídeo de hoje. Um beijo grande, especial e carinhoso pra todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão. Tchau, tchau.